Olá, boa tarde pra você. A pensão alimentícia é um dos temas mais discutidos do direito de família e também um dos que mais despertam dúvidas. Pra pessoa separada ou divorciada e para os filhos do casal, muitas vezes menores de idade, a pensão pode representar o principal ou até mesmo o único meio de subsistência. E se quem recebe a pensão tem dúvidas, quem a paga também tem. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direito de família. Você pode participar enviando suas perguntas pelo Facebook ou pelo portal cemais.com.br barra pronto atendimento. Pra conversar com a gente sobre este tema, está aqui o advogado Roberto Bolognini Jr. Professor, muito obrigada, viu, por aceitar novamente o nosso convite. Eu é que agradeço. Um abraço a você e a todos os telespectadores. Agradecemos muito. Olha, pai que não paga a pensão pode parar na cadeia. Isso quase todo mundo sabe. Só que ele também pode ficar com o nome sujo na praça. A justiça resolveu jogar duro com pais inadimplentes. Em São Paulo, Santa Catarina, Piauí, Pernambuco e Mato Grosso, os pais devedores já estão com o nome sujo. Alimentação, material escolar e medicamentos. Geni arca sozinha com o sustento das duas filhas menores. O ex-marido não paga a pensão alimentícia. A justiça até que foi rápida quando ela entrou com o pedido. Em 15 dias, o juiz determinou o valor da pensão. O ex-marido pagou em dia durante quatro meses. Difícil agora vai ser obrigá-lo a continuar honrando os pagamentos. Eles falam que é prioridade ele dar a pensão, tudo, mas que prioridade é essa? Vai esperar o que acontecer com as minhas filhas? Nos fóruns de São Paulo, entrar com o pedido é simples e rápido. O valor provisório da pensão é estipulado de imediato, antes mesmo do julgamento. Quem não recebe a pensão dos filhos pode reclamar na Procuradoria Geral de Assistência Judiciária. Ele é citado para pagar ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo. E ele deve fazer isso em três dias, caso ele não faça, é decretado a prisão civil. Professor, os pais estão mais conscientes sobre isso ou ainda não? Penso que não. Eu entendo que há uma problemática em torno dessa questão, porque, Madalene, conceber filhos e colocá-los no mundo não é difícil. O problema é assumir a responsabilidade. E aí, quando começa a pegar a questão no bolso efetivamente do indivíduo, ele muitas vezes quer se exonerar dessa responsabilidade de alimentar os filhos. E alimentar no sentido, como foi bem colocado aí, alimentar significa não só pagar alimentos em espécie. Alimentar é muito mais amplo que isso. Envolve educação, saúde, lazer, etc. Nós decidimos abrir o programa com esse tema da pensão alimentícia, professor, porque nós recebemos muitas dúvidas que nós vamos tentar responder todas aqui. Mas refere-se justamente a isso. Em muitos casos, o pai, ele paga, ele começa a pagar a pensão e depois ele desaparece. O que fazia nesse momento, professor? Veja, quando efetivamente já foi determinada por sentença a fixação da pensão ou por uma decisão cautelar alimentos provisórios ou provisionais e, posteriormente, o pai deixa de pagar, eu digo pai em relação ao pai ou a mãe, porque ambos têm obrigações, um representando o filho pode ingressar, deve ingressar em juízo e comunicar ao juiz onde foi fixada a pensão para que se tome a providência. Uma delas, Mandelene, é inclusive a prisão civil. Pode ser decretada a prisão civil desse indivíduo, a cada pensão inadimplida e o fato dele ser preso não o isonera desse pagamento. Se ele ficar preso por 30 dias, posteriormente, pode-se exigir o pagamento dessa pensão, dessa parcela não paga. E, professor, existem casos em que a mulher precisa pagar a pensão? Sim, veja, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, fala no princípio da igualdade. Hoje, marido e mulher, sejam casados ou convívio em união estável, têm deveres e direitos recíprocos. Os mesmos direitos que tem o marido, a mulher também tem e os mesmos deveres. Então, veja, dentre o marido e a mulher ou entre os conviventes, há que se definir quem tem condição de pagar a pensão e quem necessita. Se o marido tiver necessidade e não tiver condição de prover a sua existência, subsistência, a mulher pode ser compelida a pagar. Olha, a Gabriela Santos, ela tem 19 anos, ela é de Guarulhos. Ela mandou uma pergunta para a gente, que é a seguinte, a minha mãe se separou do meu pai há 7 anos e nunca pediu pensão. Agora, ela quer pedir. Ela tem direito depois de todos esses anos, professor? Tem, pode pedir. Evidente que os 7 anos que já passaram, ela não tem direito de exigir, mas daqui para frente, ela pode pedir a pensão alimentícia por conta da união do casamento que existiu. O casamento, a união estável, a relação de parentesco, ela determina esse dever de pagar pensão alimentícia no tempo. Não há tempo estipulado. O que acontece é o seguinte, se eu, por exemplo, pago pensão alimentícia e deixo de pagar uma parcela hoje, essa parcela não vai poder ser cobrada daqui a dois anos. Essa parcela que eu deixei de pagar, mas eu continuo com o dever de pagar pensão alimentícia. No caso dela, os 7 anos, como não foram fixados nenhum tipo de pensão, nada ela tem a receber dos 7 anos para trás. Daqui para frente, ela pode exigir. Qual o caminho, hein, professor? Ingressar em juízo, constituir um advogado, ingressar em juízo e aí o juiz vai avaliar a necessidade dela e a possibilidade do marido, do ex-marido em pagar. Esse binômio tem que ser respeitado. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Normalmente, Madalena, é de 20% a 30% o valor descontado em folha. Quando o indivíduo tem uma atividade autônoma e que não é possível fixar o valor efetivamente de quanto ele ganha por mês, normalmente o juiz fixa um salário mínimo. O Tiago Ferreira, ele pergunta o seguinte, é verdade que a pensão alimentícia aumenta todo ano de acordo com o salário? Não, não necessariamente. Ah, com o salário? Sim, sim, porque ele é fixado em percentuais. Então, por exemplo, se o indivíduo ganha mil reais e tem que pagar 20% de pensão, 200 mil reais, e ele passa a ganhar 1.500, aí é proporcional. Então, ele vai passar a pagar 300 reais, que equivale aos 20% dos 1.500 reais. Efetivamente, quando aumenta o salário, se foi fixado em percentuais, em porcentagem, automaticamente a pensão vai aumentar com o aumento do salário. E como se pode ter certeza que quem teve o aumento do salário vai aumentar o valor? Porque o desconto é feito em folha, de pagamento, quando o indivíduo tem vínculo empregatício. Quando ele não tem vínculo empregatício, que ele é autônomo, aí há uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de demonstrar o quanto ele ganha. Por isso que o juiz fixa um valor efetivo, no mínimo, um salário mínimo, mas pode fixar mais. Se for um indivíduo e se comprovar que o indivíduo tem uma renda boa por mês, eu já vi pensões fixadas em 2, 3 mil reais. Aliás, tem um jogador de futebol famoso, não vou declinar o nome, que tem uma pensão fixada em 120 mil reais. Puxa vida, como ele ganha bem. Ganha muito bem. O Paulo Silva diz o seguinte, a mãe da minha filha não permite que eu veja a minha filha. Eu pago pensão, mas moro em outra cidade. Ela permite que o namorado dela tenha uma convivência com a criança. A quem eu devo procurar? Porque eu não tenho como pagar advogado. A alienação parental cabe neste recurso? Não tenha dúvida, cabe alienação parental e você deve procurar um advogado da Defensoria Pública do seu Estado. Se não houver Defensoria Pública do seu Estado, procure assistência judiciária. Ou ainda, na falta, procure uma universidade ou a própria OAB que será indicado um advogado para atender os seus interesses. O Sérgio Moreira Júnior diz o seguinte, Eu estou me separando, não sou casado, tenho dois filhos. Deixei uma casa, a qual ela aluga, e um carro. Ambos se encontram no nome da minha ex-sogra, porque o meu nome está sujo. Eu queria saber se eu consigo abater isso na pensão. Depende. Veja bem, como eu disse, os alimentos não envolvem só alimentos em espécie. Envolve educação, saúde, lazer e habitação. Se, eventualmente, você está concedendo a habitação para o seu filho, a rigor é possível descontar da pensão alimentícia ou abater um pouco o valor. O problema é que esse imóvel não está em seu nome. E aí, o juiz pode questionar essa situação. Se não está em seu nome, a rigor não lhe pertence. Então, como vai abater o valor da pensão se o imóvel não lhe pertence? Essa é a questão. A habitação pode permitir esse abatimento, mas, nesse caso, a dificuldade é a prova da propriedade do imóvel que lhe pertence. Danilo Fernandes escreve, Como a mulher deve proceder no caso do marido que está casado no papel ainda, mas mora com outra família e parou de pagar a casa que foi financiada pelo casal e que não teve todas as prestações pagas. E daí ele reforça que esse marido está enquadrado na lei Maria da Penha. Veja bem, o que ele convive com a convivência atual dele não é de união estável, é de concubinato. E é absolutamente irregular, porque ainda ele não se separou dela. Eu não sei se, eventualmente, ele já estava separado dois anos. Se ele estivesse separado dois anos, aí é união estável, não há problema nenhum. Mas, pela colocação, ele deixou a residência e passou a conviver com outra mulher imediatamente. Isso é concubinato. Em relação ao financiamento, ele é obrigado a pagar. Mesmo deixando de conviver com ela, ele é obrigado a pagar o financiamento e o banco vai, certamente, executá-lo. O problema da lei Maria da Penha deve ser uma pessoa violenta. Isso, em relação ao rompimento do casamento dele, vai, sem dúvida, favorecer essa mulher que reclama essa situação. E no caso da esposa dessa mulher ter continuado a pagar o financiamento, professor? Ela pode pedir depois o ressarcimento disso? Deve pedir. Evidentemente que há que se apurar de quem, se a responsabilidade é de ambos ou de um só. Eu digo em relação aos valores pagos. Mas se é exclusivamente dele, porque ele adquiriu esse imóvel antes do próprio casamento, ela pode, se estiver pagando, pelo menos 50% do que ela está pagando exigir. O Tobias Alencastro diz o seguinte, eu tenho um filho de 22 anos e uma filha de 21, que moram na Suíça. Há 10 anos que a pensão é descontada do meu salário, mas a pensão não vai para eles. A família da mãe é que fica com o cartão aqui no Brasil. Como eu devo agir? Deve comunicar naturalmente o juiz que fixou a pensão alimentícia, constituindo advogado, porque isso é irregular. A pensão tem que ser carregada, tem que ser destinada a quem efetivamente é o alimentando, ou seja, aquele que depende da pensão. Se não são os filhos que estão recebendo os alimentos e, portanto, o outro, evidentemente que ele não é obrigado a continuar pagando, porque se os filhos necessitassem, estariam exigindo. Se não estão exigindo, é porque não necessitam. A Silvia Maria mandou uma pergunta agora pelo Face, ela diz o seguinte, eu tenho um filho de 10 anos e o pai nunca deu nada. Eu fiz um contrato no Conselho Tutelar de R$ 100, ele só pagou uma vez. Eu entrei com uma ação na Justiça, fizemos outro acordo, mas ele continua não pagando. Quais são os meus direitos, professor? Dois caminhos. Você pode executar a sentença, não aguarde mais de dois anos para cada parcela devida, execute antes ou até requerer a prisão civil dele, a fim de que ele seja obrigado a pagar essa pensão. Rosana diz o seguinte, o pai da minha filha viajou com ela no final de 2012 e passou 20 dias viajando. Quando voltou, não depositou a pensão do mês de janeiro. Ele tem esse direito ou tem que depositar? Se ele é obrigado a pagar a pensão, o fato de ficar com a filha durante um determinado período de férias não exonera dessa obrigação, salvo se na sentença isso foi definido, o que eu acho muito pouco provável. Ele não pode confundir o direito de visita e de férias com o seu dever de pagar pensão. O fato de estar com a criança ou com o filho não o exonera nesse período. A Thais quer saber mais, professor, sobre guarda compartilhada e unilateral. A guarda compartilhada foi uma novidade que foi introduzida no Código Civil e ela permite que pai e mãe possam exercer a guarda simultaneamente, cada um num dia efetivo. A guarda única de um dos pais é aquela em que só ele tem essa responsabilidade, embora o outro tenha direito de visita. A guarda compartilhada, ela é definida normalmente para atender a melhor educação do filho, desde que os pais possam efetivamente educá-lo. A Juscelia pergunta o seguinte, o meu pai é separado da minha mãe há uns 14 anos. Ele pagou a pensão por um bom tempo, mas agora, há quatro anos, ele não paga. Onde podemos recorrer para ele voltar a pagar? Eu moro com minha mãe e outros irmãos, faço faculdade. Eu tenho o direito que ele pague essa faculdade? Veja bem, a pensão fixada e paga à mãe deve continuar desde que a necessidade dela permaneça nesse sentido e ele tenha a possibilidade. Quem vai avaliar isso? É sempre o juiz. Deve-se procurar o juiz que fixou a sentença, que determinou a sentença, o juízo que determinou a sentença, que determinou a perdão, perdão, que prolatou a sentença e que determinou a pensão e aí, evidentemente, exigir nesse juízo a continuidade da pensão. É o juiz que vai analisar. Em relação à filha, em relação à faculdade, veja bem, passados os 18 anos, ultrapassados os 18 anos, o filho passa a ter capacidade civil. O pai ou a mãe tem dever de pagar a faculdade se houver necessidade do filho comprovada. Porque veja, Madalene, ainda que eu tenha 70 anos, se eu tiver meu pai com 95 e eu tiver necessidade de pensão e ele puder pagar, ele vai ter que pagar e vice-versa. A relação de parentesco fixa essa pensão, não só entre filhos e pais, mas também entre filhos, netos e avós, entre irmãos, inclusive. Muitas vezes o irmão não tem condição de sobreviver e pode pedir pensão ao outro que tenha a possibilidade de pagar. Então, ela pode exigir à filha o pagamento da faculdade se ela provar em juízo que o pai pode pagar e que ela não tem condição de pagar. A Silvia Maria diz o seguinte, que direito a minha filha tem? O pai dela está preso desde 2002, minha filha não recebe nada. Que direito ela tem? Sem ser o auxílio reclusão, porque ele foi negado. Veja bem, o indivíduo que está preso, exceto algumas situações, ele trabalha. Exceto algumas situações, ele trabalha no próprio sistema carcerário. Se ele trabalhar e tiver algum provento ali, ela pode exigir um valor como pensão. Agora, acho pouco provável, no sistema carcerário, nem sempre os presos trabalham. Por isso que tem esse auxílio reclusão que é pago à família. Então, via de regra, eles não trabalham. Excepcionalmente, eles trabalham. Quando eles trabalham e têm uma renda, aí essa renda pode ser parte dela destinada ao filho como pensão. Daniela Marques pergunta, no caso dos pais serem dependentes químicos, não terem emprego e a avó materna cuidar financeira e moralmente da criança, o que pode ser feito em favor da avó? Em favor da avó, o que pode ser feito em termos, em relação ao neto, é o pedido de poder familiar, ou seja, destituir os verdadeiros pais, que são dependentes químicos e não podem educar o filho, passar esse poder familiar para a avó, em termos de relação de parentesco. Em termos de direito, veja, o poder familiar gera muito mais deveres do que direito para aquele que exerce. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu o professor Roberto Bolognini Júnior. Aos sábados o programa é mais curto, não é, professor? É verdade, é verdade. Puxa vida, durante a semana, a gente tem 30 minutos, dá para falar um pouco mais. Mas agora eu escutei aqui que eu tenho mais uma pergunta e eu posso fazer. Por favor. Olha, o Adalmir, de Curitiba, diz o seguinte, eu queria saber se quem recebe auxílio doença tem que pagar pensão. A rigor, não. Veja bem, quem recebe auxílio doença, efetivamente, não está trabalhando e depende desse auxílio para sobreviver. É muito pouco provável que ele tenha a possibilidade de pagar pensão a alguém. E eu repito, a pensão é definida, o valor da pensão alimentícia é definida de acordo com aquele binômio. Necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga. Provavelmente, por receber auxílio doença, ele não tem possibilidade de pagar. E, portanto, ele está exonerado desse dever. Mais uma pergunta. Adriano Lourenço, eu tenho um filho que tem deficiências clinicamente comprovadas. Se porventura eu conseguir aposentar esse meu filho, eu devo continuar pagando pensão? Veja, se você paga pensão ao seu filho, ele tem condição de subsistir. E, a rigor, ele não tem direito à pensão, que é o chamado LOUAS, aquele valor do salário mínimo definido na Constituição, artigo 203, e na própria lei de assistência social. Se você paga pensão a esse seu filho, evidentemente você pode provê-lo. Então, não há razão do Estado pagar pensão alguma a ele, em que pese a sua deficiência. Agora acabou mesmo, infelizmente. Agora que estava ficando bem mais legal. O advogado Roberto Bolognini Jr. foi o nosso convidado de hoje. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. É sempre uma aula, viu, aqui. Ora, eu que agradeço. Um abraço a você, um abraço a todos os telespectadores. E até a próxima, se Deus quiser. Até sim. Olha, o Pronto Atendimento deste sábado fica por aqui, mas nós voltamos na segunda-feira, às oito em ponto. O nosso tema será Previdência Social. Você já pode enviar suas perguntas pela página do Pronto Atendimento no Facebook ou pelo portal cemais.com, cemais barra pronto atendimento. Eu vou repetir daqui a pouquinho. Eu desejo para você uma boa Páscoa e vou dizer exatamente para você o endereço. É cemais barra pronto atendimento, cemais.com.br barra pronto atendimento. Boa tarde para você, boa Páscoa. Boa tarde para você.